Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está agora assistindo Conexão Jet Sêmani. Neste programa abordaremos a série política, um tema polêmico que influencia tanto a comunidade evangélica quanto o entorno dela. Seja bem-vindo a mais um Conexão Jet Sêmani. Conexão Jet Sêmani Conexão Jet Sêmani tem uma história, eu já diria assim, que Deus preparou e reservou há 37 anos atrás, que é o meu convívio com o pastor Jorge Linhaz, desde o tempo de mocidade, de uma época da Igreja Batista da Floresta. Nós caminhamos juntos, depois Deus permitiu que alguns caminhos se fossem um para o norte, um para o sul, e há 12 anos atrás nos encontramos aqui. Então estou aqui na Jet Sêmani com muita alegria, com muita satisfação, desempenhando um papel que faço com amor, com graça, com satisfação, e o que me traz muita alegria. O senhor foi amigo dele de mocidade, do pastor Jorge? Foi amigo do pastor Jorge desde a mocidade. Convivemos juntos na mocidade, lá na Igreja Batista da Floresta. O pastor Jorge participou do meu casamento, foi uma festa. Temos foto disso, né? Ficou registrado. Então é um marco na minha vida e para mim é uma alegria muito grande estar hoje, quer dizer, servindo ao pastor Jorge, vamos dizer assim, né? O senhor veio há 12 anos. Poder ajudar, colaborar e já tem 12 anos que eu estou aqui. 12 anos que o senhor está junto com ele, trabalhando efetivamente na Igreja de Sêmani. Na Igreja Batista de Sêmani. Sim. Pastor, o senhor sabe que o nosso tema nessa série de programas é o tema política. Perfeito. Eu queria que, antes do senhor falar a respeito da coordenação política da Igreja de Sêmani, o senhor definisse para mim Igreja e Política. Se eu fizesse uma definição desse termo, Igreja e Política, dessa conjunção desses dois nomes que são tão fortes para a sociedade. A Igreja tem um papel social muito importante. Você sabe disso, né? O quanto isso representa. Há muito tempo se dizia que a Igreja Evangélica não deveria participar de política. Exatamente. Mas o meu entendimento foi sempre o seguinte. Se você pegar na Bíblia, você tem José, que foi um governador. Exatamente. Participou. Daniel. Bem lembrado. Né? Muito bem. Então, eu diria o seguinte. Nós temos que estar envolvidos nesse contexto. É uma responsabilidade nossa social, da Igreja, como político. Principalmente nos momentos que o Brasil vive hoje. Então, eu diria a você o seguinte, eu não sou favorável, isso é uma opinião minha própria, opinião minha particular. Eu não sou favorável que um presidente da Igreja seja um candidato, mas que a Igreja lance candidatos. Ah, você tem essa visão. Pessoas com conceito, com ética, com dignidade. Essa é a minha visão. Que fazem parte daquele corpo da Igreja. Que fazem parte do corpo da Igreja e que vai trabalhar em prol da Igreja, em prol da comunidade, da sociedade em todo. Foi até bom você ter dado essa finalização da primeira pergunta. Pelo seguinte, agora nós vamos falar. O que é o cargo coordenador político da Igreja? Porque nós da Getsena já ouvimos falar, o pastor Jorge falando, pastor Kleber é o coordenador político da Igreja. Eu sei que o senhor é também o administrador, olha a parte administrativa e financeira da Igreja. Correto. Além de ser pastor de um culto da Igreja. Perfeito. Dá atendimento pastoral, faz oração se for preciso. Se você for precisar, o pastor Kleber atende para a oração. Mas usou-se o termo, principalmente na época das eleições, coordenador político. O que é isso? É, Berti. Eu diria a você o seguinte. Tudo na vida você precisa ter uma coordenação. Você precisa ter um planejamento. E na Igreja não foi diferente quando se criou esse coordenador político. Qual que é a função? Se apareceram vários candidatos. Então você, para apresentar uma definição para a Igreja, você precisa ter uma coordenação disso. Saber quem é quem. Não é simplesmente que vem um candidato e fala, eu quero ser um candidato. Mas você tem perfil, você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com a Igreja, você tem responsabilidade, você tem algum plano sobre isso. Então, essa coordenação foi criada nesse intuito de tentar organizar, dirimir dúvidas, perfeito? E mostrar, olha, você tem um perfil, você não tem um perfil, você é um candidato, você está indo apenas por ir. Ah, Deus falou comigo. Sim, Deus fala com você, fala comigo. Mas será que esse é o planejamento que nós temos? Então, a função da coordenação foi tentar, como se diz, clarear isso, para mostrar para o pastor Jorge, olha, o plano ABC tem perfil. Os demais entendem que não tem um perfil para ser um candidato. Essa é a função nossa, mais ou menos isso. É lógico que você, sendo um coordenador de um processo desse, político que você conhece muito bem, você não consegue agradar todo mundo. Exatamente. Você vai tentar deixar alguém desconfortável. Exatamente. Mas acho que na vida a gente tem que ter foco, a gente tem que ter posição. E por eu estar aqui, eu sempre defini muito bem, mas com justiça, com clareza e com ética nessa posição. Muito bem explicado. Agora, continuando nessa linha de pergunta, existem candidatos que vão aproximar também se dizendo, participantes da igreja. Por exemplo, vai ter gente que vai aproximar do senhor e falar, pastor Kleber, eu gostaria de ser o candidato da igreja Jair de Cima. Como que o senhor lidar com isso? Aquele candidato que se aproxima, às vezes não faz parte nem do corpo da comunidade, e se aproxima. Por quê? O coordenador político vai definir quais vão ser as funções do político, é atender a comunidade, seja ela cristã ou não. Até o político cristão, ele vai ter que atender a comunidade local. Então, como que o senhor define isso? Vai aproximar, já deve ter acontecido em eleições anteriores, vai aproximar a gente e falar assim, pastor Kleber, tudo bem, eu gostaria de fazer parte, ser um representante da igreja. Como que o senhor define quem faz parte realmente da comunidade da igreja, não digo Jair de Cima, da comunidade, corpo de Cristo e quem não faz parte. Eu não tenho como deixar de falar, como quase 40 anos na vida cristã, que a sabedoria você pede a Deus. Amém. Correto? Como Salomão pediu a Deus sabedoria. E uma estratégia dessa, você define quando você tem a presença de Deus na sua vida. Quando você tem essa presença de Deus na sua vida, até nesse ponto político, Deus dá o direcionamento. Vê a pessoa que aproxima com você, por interesse. Por interesse. E como aproxima com você, com um projeto, com uma proposta, com algo bem definido. Isso que é importante na nossa vida. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá esse direcionamento, dá estratégia. Então teve pessoas que, eu diria, eu sei que na eleição de vereador, por exemplo, anterior, várias pessoas aproximaram da minha pessoa, como aproximado o pastor Jorge, ou como outros que estavam comigo na coordenação, por interesse. Por interesse. Apenas por uma questão de vaidade. Não eram nem participantes. Não eram nem participantes. Não eram produtivos. Não, tem pessoas que apareceram que não tem nada a ver com o projeto da nossa igreja, da Getseman, mas apareceu, né? Para tentar tirar proveito de uma situação. Então, tudo isso a gente tem que viver. E eu volto a falar para você. Quando você define estrategiamente, você vai agradar A e desagradar B. Mas esse é o nosso ponto, é o nosso foco de vida que nós temos que fazer. Exatamente. E deve ter desagradado muita gente, né? Não, isso não tem a dúvida. E agradado alguns também, que nem se... Mas eu fico tão confortável, eu me sinto tão confortável nesse processo, porque eu aprendi com o meu pai, sabe? Que a vida é um círculo. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. O mundo é redondo. Você passa pelas pessoas e as pessoas passam por você. Mas quando você trabalha com uma vida digna, uma vida honesta, uma vida sincera, você não tem que temer em olhar as pessoas. Exatamente. Eu posso desagradar você nesse momento, mas amanhã você vai entender que a minha posição foi uma posição correta, uma posição justa e que não foi nada para prejudicar nem A e nem B. O senhor acha que a igreja deve estar presente em todas as esferas do poder político? Por exemplo, nós temos que ter, como igreja, um representante na Câmara Municipal. Nós temos também que ter na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter no Poder Federal, no Executivo. O senhor acha isso fundamental? Como que o senhor vê o benefício que a comunidade cristã pode receber com esses representantes? Eu diria a você, eu não diria a você, acho. Eu diria a você que eu afirmo isso. Afirmo. Isso é uma opinião minha própria. Eu entendo que nós temos que estar envolvidos nesse processo. Entendeu? Falo igual eu falei com você, pessoas que representam a igreja. Tem que estar envolvido no Executivo, tem que estar envolvido no Legislativo, tem que estar envolvido na Câmara Municipal, para trazer não só o conhecimento das leis, para não deixar o povo ficar leigo, como também trazer os benefícios para a igreja e trazer o benefício para a sociedade no todo. Então eu afirmo com você que eu sou favorável a essa pergunta. Favorável a ter representantes. Essa pergunta é muito interessante. Que não seja o presidente da igreja. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o ponto de vista. Essa é a minha opinião. Muito bem respondido. Está vendo aí, gente? Muitas ideias legais, muita coisa nova. E vem mais um bloco aí. No programa a gente vai estar falando sobre temas mais legais ainda. Fica aí. Estamos juntos. Seja bem-vindo a mais um bloco do nosso programa. Hoje nós estamos entrevistando o pastor Kleber, que é o coordenador político da igreja. É o pastor do culto de empresários. Uma pessoa maravilhosa. Meu amigo. E estamos tendo praticamente uma aula. Você vai ver muita coisa interessante e ainda mais umas perguntas muito bacanas nesse bloco. Você que se ligou aí agora, se localizou um pouco. Vamos lá. Pastor Kleber, eu já te perguntei muito sobre política. Eu te perguntei sobre o seu início na igreja Getsemane. E tem uma pergunta que eu não fiz no começo, que deixei para agora, porque o assunto que vai entrar está relacionado a ela. O senhor trabalhou na área administrativa. O senhor é advogado? O senhor atuou como advogado? Não. A minha formação é direito. Depois eu completei algum curso e fiz administração de empresa. Eu trabalhei numa companhia de petróleo por 37 anos. Mas eu procurei caminhar nessa área executiva, administrativa. E não advoguei. O senhor não advogou? Eu diria você, não advoguei. Fiz os cursos, mas não advoguei. Eu entendi porque estava uma carreira muito boa, muito promissa para mim lá na Petróleo Ipiranga, onde eu trabalhei. E me senti muito feliz, muito realizado daquilo que eu fiz. O senhor já entrou na área de administrativa lá? Não, tem uma história. Na vida você, eu diria o seguinte, você para chegar no topo de alguma coisa, você tem que subir uma escada, degrau por degrau. É até bom o senhor estar contando essa história. Por que eu perguntei isso? Para você aí, para você ver o que é uma carreira bem sucedida, você tem isso como exemplo também. Como que começou. Às vezes você vê uma pessoa com uma diretoria de uma empresa e você fala assim, gente, ele foi indicado. Ele foi, ele caiu ali. Não. Tem uma história. Como é que foi essa história? Uma história interessante. Eu fui na empresa, se tiver tempo para eu fazer um breve comentário com você. Foi na empresa para resolver um problema do meu pai. E chegando lá, conversando com o diretor da empresa, eu, um meninão de naquela época, 23, 22 anos, ele vira para mim e falou, eu gostei muito de você. Ele era um carioca. Tu queres trabalhar aqui? Falei, não, vamos fazer o teste. Naquela época, eu ia fazer o teste da tilografia, uma prova escrita, aquela coisa, toda aquela história. Eu, um meninão novo. E ali começou a minha trajetória. Entrei como um auxiliar administrativo e terminei a minha carreira como gerente regional em Minas Gerais. Gerente regional da URF. Então, para mim, foi uma honra onde eu pude concluir meu curso de Direito, Administração e trabalhar e aprender muito, conhecer esse Brasil, levar as reuniões, viajar para fora, pela empresa. Então, eu tenho uma história e eu diria a você o seguinte, que eu sou um homem feliz nesse processo. Eu sou um homem feliz, primeiro, pela presença de Deus na minha vida. Amém. E o sucesso de um homem, ele começa dentro de casa. E eu não tenho como negar que eu tenho uma família abençoada, muito boa. Então, isso faz parte da minha vida, faz parte do meu contexto, da minha esposa, dos meus filhos. Então, o meu sucesso de um homem, ele começa dentro de casa. Começou dentro do lado. Dentro de casa. Então, eu diria para você, aqui é com muita tranquilidade, que eu sou um homem feliz. Que bom. Feliz por estar nessa caminhada cristã há quase 40 anos, pela minha família. Sou casado há 37 anos. Trinta e sete anos de casa. Tem dois filhos, um neto. Então, tem uma história, né? Quando o pastor Jorge conta a história da igreja, você tem que avaliar num contexto. Que ele fala hoje, que muitas pessoas estão chegando hoje e não sabem o que aconteceu. Exatamente. Às vezes, vem você lá na frente e fala, eu queria estar lá. Mas, para você chegar, você tem uma trajetória, você tem uma caminhada. Não é verdade? Tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade sobre isso. Pastor, aproveitando, vocês entenderam por que eu fiz essa pergunta, vocês vão visualizar isso nessa pergunta agora. Como o senhor define a dita, digo eu, dita, crise em nosso país? Como o senhor define essa crise? Interessante. Porque o senhor faz parte do grupo dos empresários. Eu acho que na crise é um momento de oportunidade. Tudo na vida é uma oportunidade. E eu fiz uma mensagem recentemente no curso dos empresários, em que eu falei, como que você cresce na crise? E nós costumamos dizer que a gente não está em crise, nós estamos em Cristo. Em Cristo. E na crise é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos tirar o nosso potencial. Deus quer nos abençoar. Salomão, se você não... Ele teve uma crise. Aí ele pediu a Deus sabedoria e na crise ele venceu. Então na vida nós temos crise. Mas nós não podemos ficar parado. Eu sou da pessoa que nunca fico parado. Se você falar no livro de Josué, a palavra de Deus fala que nós temos que esforçar, ter bom ânimo. Então você tem que esforçar, tem que ter bom ânimo. Você tem que planejar a sua vida. Agora, eu posso falar com muita propriedade da minha vida. Que eu aprendi isso com meus pais, com meus avós. Que se você ganhar 20, vive com 15. Se você ganhar 10, vive com 7. Porque você tem que planejar, você tem que poupar. Por isso que eu falei com você na pergunta anterior, que eu sou um feliz sucesso, que eu fiz isso tudo na minha vida. Então eu posso falar com propriedade nesse contexto. Então a nossa vida é o seguinte, você tem que saber dosar o seu equilíbrio. Entendeu? Não avançar além daquilo que você tem as suas condições de fazer. Porque senão aí você vai viver em crise. O momento é difícil no país? É o momento, um contexto, se você analisar? Sim. Mas se você pedir a Deus o direcionamento, a estratégia, você vai vencer esse momento de crise. Essa aula você pode ter toda segunda-feira. Tem um culto que o senhor dirige, né? Toda segunda-feira. Nós temos um culto toda segunda-feira, e esse culto é interessante, Eva, que a gente tem um momento empresarial, em que a gente tem uma palavra de 15 minutos, em que nós damos um direcionamento para a empresa. Como vencer esse momento difícil, como você está atravessando um problema de crise, dentro de um contexto bíblico. Através também de experiências. Através também de experiências. Então, são pastores que falam, são empresários. São pastores e empresários que estão, fazem parte da nossa equipe, e que dão um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Mas como empresário também. Como empresário. Como homem de Deus. Então, qual a estratégia? Qual a proposta? O que fazer? Como fazer? Como está no momento certo de poder vencer esses obstáculos? Então, existem momentos na nossa vida que você, às vezes, parece que você está sozinho. Mas quando você busca de Deus um direcionamento, que Ele é que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é que nos dá o descanso, Deus vai dar o direcionamento. Exatamente. E eu fiz até um livro sobre o Salmo 23. O senhor tem um livro? Eu tenho um livro sobre o Salmo 23, que foi o pastor Jorge que me deu essa pontapé inicial. Eu falei, você tem que escrever um livro? Então, eu tenho que agradecer muito ao pastor Jorge por isso. Então, eu escrevi um livro, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente fala isso... É bem atual o tema. É bem atual o tema. É na hora que Deus vai nos dar o direcionamento que nós precisamos. Às vezes, tem momentos que o empresário está vivendo uma crise. Mas se ele buscar de Deus um direcionamento, Deus vai dar ele o refrigério, uma estratégia para ele poder vencer. E continuar produtivo, como o senhor falou no início, né? Essa crise, ela vai existir. Porque a tendência é a pessoa parar de produzir. Infelizmente, na crise, ele vai querer entrar no casulo. Ele começa a perder até a concentração para produzir. Então, onde que ele pode encontrar esse refúgio? Com o Senhor Jesus. E dentro da igreja, tem a oportunidade ainda dentro da igreja de receber experiências de empresários. Não são pessoas que não têm experiência profissional também, não. Que associaram a experiência profissional à visão que Deus colocou na vida delas. São homens que têm gabarito, capacidade para falar, gerir aquilo que eles estão fazendo. Qual é o horário do... Então, o culto é toda segunda-feira, 19h30. Então, você é convidado a estar conosco aqui. Olha, que bom. A gente realiza de vez em quando, duas vezes ao ano, um jantar também. Tem um jantar também? Tem um jantar. Nós fizemos um agora recentemente, dia 24 de abril passado, lá no Labareda. Foi um jantar maravilhoso em que você se agrega tudo isso dentro de um contexto. Tem uma troca de cartões. Tem uma troca de cartões, informações. Nós estamos projetados para fazer esse ano uma rede de negócios. Exatamente nisso. Para você trocar ideias e vencer essa rede de negócios. E a crise, eu diria sempre, a gente nasce em crise e morre em crise. Então, você tem que saber administrar esse momento. Eu vi um deputado federal falando há pouco tempo atrás que essa crise sempre existiu. Existiu uma época de bonanza e uma época de falta. Uma época de fartura, uma época de escassez. E como o senhor é mais antigo no mercado, o senhor também já passou por várias situações de crise, não é? Sim, nós já passamos. A empresa que o senhor dirigiu já passou por alguma crise. Nós passamos por vários momentos. Na década de 80 teve uma crise. Na década de 80 teve, em 90, em 9 teve outra crise. Ele até citou que na década de 70 foi todo mundo prosperando. Na década de 80, todo mundo quebrando. A mesma situação. Nós tivemos, a gente viveu vários momentos. Mas aí é essa hora que a gente, eu volto a falar. Eu tenho que estar, o coração está cheio da graça de Deus, a gente tem que falar isso. Eu não tenho como falar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vivi isso na empresa. Eu vivi isso na empresa. Nós tínhamos momentos de crise, momentos de desafios, de metas, de objetivos para ser cumpridos. E eu fui buscar de quem? De Deus no direcionamento. E por isso que eu falei com você, nessa hora que a gente é vencedor, é nessa hora que a gente consegue ter a estratégia, ter a saída para conseguir os resultados e as metas que foram propostas. É o que o senhor está falando. O joelho dobrado levanta aí um vitorioso. Nós não temos outro caminho. Essa é a estrutura. Eu estou te dando aqui, conversando nós dois, um exemplo de vida. Fica aí mais um bloco. Então, estamos finalizando mais um bloco do programa Conexão. E eu te espero no próximo bloco com as perguntas bem interessantes. Eu tenho uma palavra, amiga, para você nesse dito momento de crise. Porque nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Seja bem-vindo a mais um bloco do programa Conexão Getsemane. Para você que ligou a televisão aí agora, nós estamos hoje falando com o pastor Kleber. Ele é pastor da igreja Getsemane, do curso dos empresários, também é um administrador, tem uma experiência empresarial e hoje é o coordenador político da igreja. Um momento tão conturbado, é interessante que a gente entre nesse assunto, porque a igreja tem que se envolver. Não é isso, pastor? Sem dúvida. Porque se a igreja não se envolver, meu querido, aí as pessoas que você não queria que se envolvesse vão estar tomando lugar lá e se envolvendo. Sim. Pastor, nós falamos no bloco anterior sobre a crise. Certo. Nós não estamos em crise, entenda, irmão. Você está em Cristo. Mas, o que o senhor me fala? Existe participante aí no contexto político, existe para o senhor, opinião do senhor, uma responsabilidade política nessa crise? Ah, sem dúvida. O senhor é empresário, tem muito conhecimento técnico da área, existiu uma responsabilidade política nessa crise? Existe ou não? Com a administração pública? Eu diria para você, isso é uma opinião própria, né? Que existe uma crise política nisso aí, por interesses. Por interesses. Por interesses próprios, né? Por uma questão de vaidade. Exatamente. Às vezes você olha só para você e não olha num contexto do país. Então, nós precisamos olhar no contexto do Brasil. Nós temos que olhar esse país como um todo. Um país que produz tudo, que é viável, que tem uma série de qualidades. Aí vem o interesse político acima das leis, acima de todo esse contexto. Então, isso nós temos que ser avaliado, que isso tem prejudicado o país. Então, você sabe, você é um homem que está na área política, você conhece que muitas decisões são tomadas politicamente. Politicamente. E não no base, no conhecimento técnico, na estratégia, na definição de uma lei. Então, isso precisa ser revisto com todos vocês. E aí, é o que o senhor fala sempre, né? Se você quer capacitar, não indicar uma pessoa, o que vai acontecer com as pessoas que são indicadas? Não ser as pessoas que não são capacitadas. Você sabe quantos candidatos apareceram, que se você olhar o currículo da pessoa, ele não tem a mínima condição de estar lá. Por que ele foi? Exatamente. Sem opções de você ter um candidato, sem opções de você ter uma pessoa qualificada. Por isso que nós falamos no início, eu entendo que a igreja tem que ter uma participação disso. A igreja tem que se envolver para ter pessoas qualificadas, pessoas que tenham conhecimento, que sabem o que estão fazendo, não é verdade? E propor algo que é um resultado de um trabalho bom para todos. E não em benefício próprio, nem em benefício de uma entidade só. Então, precisamos... A Jetsêmane hoje, ela tem candidato, representante político? A igreja Jetsêmane hoje tem... A Jetsêmane tem candidato, hoje é bastante. Nós temos o deputado Léo Portela, que hoje é o... Que hoje é o nosso representante da igreja Batista Jetsêmane. Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, e que vai fazer um belo trabalho, está nesse primeiro mandato dele. E que a gente se uniu forças, e que foi uma estratégia, uma definição muito bem feita pelo pastor Jorge, junto com a coordenação... Junto com a coordenação política. Política, e que saiu o Léo como um candidato. Ele é pastor da igreja, inclusive. O Léo é pastor da igreja, está conosco aqui. Já conheço o Léo de muitos anos, desde uma época da Igreja Batista da Floresta. Então, tem uma história, né? Tem um contexto. O senhor chegou a estar lá na Igreja da Floresta, com ele lá? Com ele, com o pastor Linho. Com o pastor Linho, com o pai dele. Pai dele, esteve junto. Então, você tem uma história. Tem um contexto, né? Um contexto. Não foi um negócio que nasceu, chegou aqui... Exatamente. Que caiu de paraquedas no contexto, não é assim. Pastor, aqui no nosso programa, a gente tem o costume de sempre, porque não é simplesmente um programa de entrevista. Conexão de hoje de semana não é um programa de entrevista. Nós chamamos pessoas que influenciam na sociedade cristã e pessoas também que influenciam no contexto da sociedade, em torno da sociedade cristã. O senhor é uma referência lá. Tem muitas pessoas que até procuram o senhor para uma consultoria, para tirar uma dúvida. A minha empresa está nessa e nessa situação. E a gente tem o costume aqui de estar passando a palavra em cima desses assuntos que a gente levanta. Então, eu queria que o senhor estivesse agora falando um pouco mais para quem está ligando na televisão agora, sobre o seu culto, estivesse deixando também as suas considerações finais, estivesse entregando uma palavra, porque logo depois eu vou ler um texto. A gente vai fazer uma oração pela pessoa que está nos assistindo. A pessoa tem muita gente passando situações assustadoras, né? Eu vi empresários aí que há pouco tempo atrás tinham um faturamento altíssimo, hoje não estão tendo condições nem de pagar os custos da empresa. Então, é um momento que precisa-se realmente de se voltar para Deus. Não é porque está na crise voltar para Deus. Isso é necessário a todo momento da vida. Mas agora que a pessoa está nessa situação, a solução real é a solução de se aproximar de Deus. Quais são as suas considerações em relação a isso? O momento é seu. Muito obrigado. Essa pergunta é sua, uma pergunta muito interessante, que a gente tem que avaliar vários contextos nisso aí, né? Tudo na vida, você tem um foco. Tudo na vida, você tem uma determinação. Tudo na vida, você tem um objetivo, né? E a gente tem que caminhar nisso. Nesse propósito, né? Pedir a Deus sempre sabedoria. Esse é o meu contexto de vida. E nós estamos nesse curso dos empresários, toda segunda-feira, 19h30, exatamente abordando todos esses contextos, né? Além das visitas que a gente faz às empresas. Vocês fazem visitas às empresas? Nós fazemos visita à empresa, nós oramos pelas empresas. Eu tenho dado muito atendimento, muita consultoria para vários empresários, vários empresários, tanto aqui na igreja, como eu vou em outros locais, dando um direcionamento como geria seu negócio, como geria sua empresa. Porque às vezes ele faz um negócio e não pede um direcionamento de Deus. Isso é muito comum hoje, no dia de hoje, né? Nós fazemos... Até mesmo o empresário evangélico. Até mesmo o empresário evangélico. Ele faz, depois ele ora. Depois ele ora. Depois ele pede a Deus direcionamento. Quando nós devemos primeiro orar, pedir a Deus um direcionamento, uma bênção sobre a nossa vida. E o curso dos empresários tem sido exatamente nesse contexto, né? Além de ser uma bênção, além de trazer a palavra de Deus, além de ter um direcionamento que nós precisamos. Então nós temos que caminhar nesse foco, né? Às vezes tem momentos na sua vida que você precisa de pedir a Deus algo. E eu quero falar aqui as minhas considerações o seguinte. Lembrando que Deus é o nosso refúgio. Às vezes nós podemos viver um momento difícil na nossa vida, mas Ele é que é o nosso refúgio. Ele é que vai a nossa fortaleza. Ele é que vai nos dar o descanso que nós precisamos. Porque jamais, jamais Deus vai nos abandonar. É verdade. Pode entender só isso na sua vida. Eu estou te vivendo como uma experiência própria de vida. Minha. Entendeu? Dentro da minha casa, dentro de onde eu convivi. Então a nossa dependência é dEle. E quando a presença de Deus é real na sua vida, você traz para você alguns aspectos. Traz para você alegria. Traz para você paz no coração. Traz para você segurança. E traz para você, numa onda onde nós vivemos hoje, se você está numa onda, se você está num barco e Jesus está no barco, essa onda pode vir de qualquer maneira para você. Mas esse barco não vai afundar. Porque Deus está no barco. Então nós precisamos entender que nós precisamos dessa presença de Deus na nossa vida. Aí sim, vai trazer para nós uma estratégia, uma sabedoria, um direcionamento que nós tanto precisamos na nossa vida. Então a nossa vida, ele tem que ser alicerçado na rocha. Jesus é a rocha, né? Então eu quero deixar para você que jamais, jamais sai fora dos propósitos de Deus na sua vida. Pode vir o que ele é. Você tem que entender que nós temos que olhar para Jesus e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Então a nossa vida, ela é caminhada nesse sentido. Então nós precisamos disso. E você participar conosco aqui no culto da 19 e 30 dos empresários que tem sido uma benção. O nosso herói é Jesus, né, pastor? O nosso herói é Jesus e vai continuar sendo. Agora, o importante, e eu quero só deixar isso para você, até como um pai, nós temos que deixar um legado na vida. E um dia o meu filho falou isso para mim, pai, se eu fizer 50% do que o senhor fez na vida, eu serei um homem feliz. Então eu estou deixando um legado. Você tem que deixar um legado por onde você andou. Na sua empresa, na sua casa, no seu convívio, na igreja, onde você estiver. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque hoje a gente tem que ter uma vida de princípios, uma vida de ética, de honestidade, dignidade. São os princípios. de um caráter, de um homem, na formação, para você ser uma pessoa vencedora. Que bom. Vamos ler aqui o segundo reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o senhor, põe ordem em sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao senhor. Lembra-te, senhor, como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do senhor vê a ele. Volte e dica a Ezequias. Líder do meu povo, assim diz o senhor. Deus de Davi, seu predecessor. Ouvir sua oração, vi suas lágrimas e eu o curei. E o curarei. Daqui a três dias você subirá no templo do senhor. Esse momento que ele estava vivendo era um momento de crise. Ele não via alternativa. Irmão, ele não via alternativa. E o que o pastor Kleber, hoje nosso convidado, te fala em cima disso. O que ele fez? Ele orou e entregou a esse problema. Clamou, clamou de joelho no chão, pedindo a Deus uma solução. E Deus prontamente deu a resposta. Por isso, nós vamos fechar hoje o nosso programa com uma oração. O pastor Kleber vai fazer uma oração por você. E continue sempre assistindo o nosso programa Conexão Jet Sêmane. E, pastor Kleber, eu sou Jet Sêmane. E você? Eu sou Jet Sêmane. Amém. Pode orar pelo povo. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te rendemos graça porque tu és um Deus maravilhoso. Que a sua vida seja abençoada, seja uma vida de paz e alegria, uma vida de sabedoria. Que Deus esteja envolvendo você com a unção e com a graça. Que esteja dando você o direcionamento, o refrigério. Nós abençoamos a sua vida com toda sorte e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Kleber. Até mais, gente. Legenda Adriana Zanotto